Bom, aqui o nosso Tadeu, meu amigo, diretor do Fluminense. E aí, o que aconteceu que não terminou o jogo do Fluminense, Tadeu? Boa noite, Saltero. Infelizmente, nós tivemos uma intercorrência na parte elétrica, onde foi constatado uma fuga de energia em uma das torres daqui do Jóia da Princesa. Nós conversamos com um eletricista e ele disse que estava impossibilitado de corrigir o problema. Então, nós estamos aqui aguardando a arbitragem a resolver a situação do jogo, se dá continuidade ou não. Possivelmente não, porque, infelizmente, uma das torres nossas não vai retornar. Mas eu, particularmente, na minha ótica e experiência que tenho no futebol, daria para dar continuidade. Nós temos cinco refletores, todos cinco acesos, são seis no total, cinco acesos. E não dava para ter nenhum tipo de indiferença dentro do campo. Mas a equipe adversária achou por bem de não querer continuar, conversou com o árbitro e, por lei, o árbitro está aguardando os 30 minutos que é respaldado dentro da lei. Você não acha que a torcida vai pegar no pé do prefeito e dizer que há muito tempo você tem jogo no Jóia da Princesa, que pode ser culpa de cuidado por parte do eletricista? Olha, veja bem, eu acho que todas as máquinas sempre é necessário que se faça manutenção. Provavelmente, eu não vou lhe afirmar categoricamente, mas é provável que foi feita alguma revisão anteriormente. João falou que foi feita agora. Pois é, então é como o João falou, o João Augusto falou. A máquina, ela pode dar um problema a qualquer momento, né? Eu não vou dizer que é culpa do prefeito, porque o prefeito faz a parte dele administrativamente. Mas as partes técnicas, eles têm seus propostos, que ele sabe que tem a confiança deles para poder estar tocando as coisas como ele recomenda. Fernando Tadeu, você está falando para a web, rádio e TV Sotero e lhe pergunta o seguinte, o Fulminense sobe ou não sobe dessa vez? Sotero? Uma bela pergunta. A diretoria toda está unida, os atletas unidos, a comissão técnica unida, o presidente Zé Chico investindo. E eu acho que, no momento, o Fulminense é a equipe mais bem preparada para essa competição. Muito embora se é um contra um. Então, nós fazemos fé e acreditemos, sim, que o clube suba para a primeira divisão do Campeonato Baiano. O Fluminense começou com a goleada no Leônico e depois pisou o pé no freio? Não, veja bem, a goleada para a gente dirigente, ela não significa muita coisa. Porque isso é uma consequência do jogo. Porque para a gente, o resultado é que interessa a gente ganhar. Pode ser um a zero, dois a zero, dois a um. O mais importante para o dirigente é adquirir os três pontos. Você está com esperança que sobe, né? Sim, com certeza, eu tenho esperança minha, eu tenho quase que certeza. Nossa Senhora Santana está ao nosso lado, Deus e Jesus Cristo também. A gente vai conseguir, nós vamos chegar lá. Depois nós vamos levar a sua marca para o Web Rádio TV Sotero, viu? Com certeza. Com certeza eu sei que vou levar. Rádio Rio, aquele abraço, Sotero. Aquele abraço. Você é meu amigo e meu irmão. Eu gosto muito de você também. Um abraço. Posso aqui um pouco do gramado para o torcedor que vai acompanhar esse vídeo, né? Aqui ainda estamos no Joia da Princesa. E os torcedores estão aqui, lá embaixo estão os jogadores. Acredito que a essa altura não vai haver tempo para continuar o jogo, né? Já suspendeu. Já suspendeu o jogo, né? E você como torcedor, como é que ficou? Eu queria ver terminado esse jogo logo. Lógico, amanhã todo mundo estuda, trabalha, né? É. E o primeiro tempo, o que você achou? Foi bom, foi bom. O Prêmio Nesse jogou em cima, saiu com o resultado e vamos esperar aí para eu ver o que vai vir. Como é o seu nome? Eric Henrique. Tem pinta de jogador, joga? Jogo, jogo, jogo. Joga onde? Jogo na zaga, já joguei na base do Prêmio Nesse já. Já, né? E o amigo aqui que está aqui, como é que está, como viu o primeiro tempo aí? É, boa noite a todos. Ah, meu colega, meu colega. Boa noite, Sotero, boa noite a todos. Diga o seu nome para todo mundo. Júnior Fiscal. E aí, Júnior, fala pra gente. Prazer em falar com o amigo. Lamentável, né, o que aconteceu. O Fluminense jogando bem, né? Já ganhando a partida de 1 a 0. Infelizmente, problemas elétricos acontecem, né? Não pode responsabilizar a Prefeitura por isso, não, né? Agora é esperar o próximo, o que o árbitro decidir. O jogo deve ser amanhã à tarde, né? Amanhã à tarde. Estamos aqui para assistir novamente. De portão aberto, porque todo mundo já está aí, né? Com certeza. Júnior, um abraço. Valeu, Sotero. Um amigo de muito tempo. Está aí os jogadores aí são em campo, né? Mas, com certeza, não há mais tempo para nada, certo? Porque o que tinha de acontecer, já aconteceu. E agora é só aguardar, ver o que vai acontecer. É importante que amanhã o Fluminense termine com mais um... Ô, Júnior, é importante que amanhã o Fluminense termine com mais um gol, né? Ah, com certeza. Amanhã o Fluminense fazer mais um, 2 a 0 e partir para as cabeças, aí para a classificação, né? E você? Ah, amanhã... Vai ter mais gols? Vai ter mais, mais dois gols aí e rumo à Série A do Baianão, com fé em Deus. João Marinho Gomes ali, né? Falcão, João Marinho Falcão ali. Gente da melhor qualidade, sentadinho ali, torcedor do Fluminense, apaixonado com a gente, né? Final é coisa nossa, o Fluminense inteira. Aí todo mundo aí esperando, esperando para ver o que vai acontecer. Para a Rádio e TV Web, você acompanhou aqui essa reportagem em direto do Joia da Princeda. Web, Rádio e TV Sotero.